Boa noite a todos, mais um vídeo novo. Boa tarde, bom dia a todos que nos estiverem a acompanhar. Como vocês veem, se colocarmos comida em alturas de embornação, elas deixo. Mas andam sempre em lativo, vocês veem a menina. Ela veio ver. A menina, ai que linda. Veio aqui fazer uma visita. Como vocês estão a ver, elas estão aqui. As percas, em pleno inverno. E aí, vocês estão a ver elas aqui, as percas, em pleno inverno. A menina, o apanhamento dos movimentos da câmara. A menina, a menina, a menina, a menina. não se esqueçam, vejam o vídeo até ao fim comentem subscrevam-se chegar um comentarizinho para fortalecer o canal o natal já passou, portanto em breve temos a passagem de ano estamos em alturas natalícias um obrigado a todos e uma continuação de um bom natal, não é mesmo? estão a festejar o natal, elas também, como vocês vêm estão muito animadas aqui no aqui no Legenda por Sônia Ruberti